Música Estrela já, o pé! Eu estou ganhando um ponto de fazer o segundo com os caras ali, ó! É, o que eu estou contando! Olha! Alan já ganhou uma estrela! Está contado! Ela só não vai! Alisson está zero estrela! Tem aqui na vida aí! Ele vai estar abrindo! É o braço! É o braço! Roubou! Olha! Meu braço já ganhou mais isso! Esse é para dançar! Esse é para dançar para todos! Vamos lá! Vem que bonito que eu estou gravando no YouTube ao vivo! Tá lá o Vila, né? Ah, vila! Vai só no verde! Vem, meu Deus! Vem, meu Deus! Vem, meu Deus! Vem, meu Deus! Vem, meus amigos vão ver esse negócio! Meu Deus! Vai ser chacagado! Vem, me desgraça! Já está no verdinho! Vem, não, não, não! É maluco! Vem, não! Vem, não! Vem, não! Eu tenho que fazer ele mais... Mais altura! Bora! Se solta! Você consegue mais que isso! Meu preço! Meu preço! Meu preço! Você está ganhando! Olha! A mãe está com duas estrelas! Ô, meu preço! Você vai deixar ele ganhar? Está faltando, pô! Você vai deixar ele ganhar? Você vai deixar ele ganhar? Você vai deixar ele ganhar? Ai! Ela também está com duas estrelas! Vamos ver! Vamos ver! Vamos ver! Vamos ver! Quem ganhou? Alan! Falchinho ganhou esse... Ah, eu ganhei! Ah, eu ganhei! Vamos ver! Porra! Eu tô ganhando! Pera que não dá pra botar trilha sonora, né? Se eu vou me f***! Eu vou ter que cortar o som, né? Você sabe? A imagem e lá! Eu vou botar o som! Pegou lá E acasou Vai Tá ligado que a roupinha vai pro canal, né? Olha, ó, ó Pode passar Pode passar, moleque Vai, Alfredo Bola seus braços, ó, moleque Olha, se jogou Olha, meu velho Você cavalou Sai, Leon Vai, maintenance Vai, vai, vai 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 Vai A gente vai lá, a gente vai lá, a gente vai lá. Ele tá cansado, ele tá cansado, ele tá cansado. Obesidade, obesidade. Porque dançamento não ganha mais. Por que ela quer dar um beijo? Ah, ela me mudeu ali porque ela me fazia porra nenhuma! É, pra mim só vem, não! Ó, abate! Ó, abate! Ó, abate esse avó! Agora tem muito de boa! Ó, abate esse avó! Viu, tá? 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 Tá, vamos usar, pois? Tava no zap, pô! Viu, tá? 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 Bota, botaram o cordão pra lançar. Aplausos A voz ficou muito presa aqui dentro Eu acho que eu resolvi tudo isso Vamos ver onde você vai É o cara que vai fazer Olha aqui Eu acho que deu um bocado pra trás Só